Eu não sei mais o que eu faço agora Depois que me deixou, me abandonou Pegou meu amor e jogou fora Eu não sei mais o que me faz feliz Minha vida tá bom, triste Ela é tão infeliz, cheia de cicatriz Eu não sei mais o que me faz feliz Eu não sei, eu não sei, eu não entendo Eu não sei mais o que eu faço agora Meu mundo já tá sem dor Um corpo cheio de dor, um amor sem calor E hoje eu vivo uma vida de desafio Eu só queria amor, mas não deu valor Como se isso fosse amor E hoje eu canto o sustento da família Brincando de fazer muda, então rebola essa bunda Minha alma pede ajuda E depois que você esvaziou meu coração Já não acredito em mais nada Emoção insaturada, uma história tão errada E depois de um tempo eu já me sinto que tô zen Joga essa raba neném, sabe que eu pago bem Seu amor não sou refém Eu não sei mais o que eu faço agora Já cansei, já cansei Eu não tô mais tão sozinho aqui Eu não tô, eu não tô Com essa raba eu já tô ficando louco